a aula 58 bom nessa aula vou mostrar pra vocês um dos recursos mais interessantes do excel que é o recurso de subtotais ok então antes de mostrar esse recurso de subtotal pra vocês por exemplo aqui eu precisava é saber qual é a soma certo qual é a soma dos salários dos salários somente por divisão aliás por divisão sabemos que tem três divisões diferentes copiadoras e impressoras certo em cada uma delas tem vários funcionários que trabalham quero saber qual é a soma das pessoas que trabalham na divisão copiadoras na divisão fax e também na divisão impressoras certo e também quantas pessoas trabalham em cada uma dessas divisões sem problemas anteriormente nós havíamos visto em aulas passadas a função com c e soma se deve procurar que ela nós havíamos visto se me lembrando que não aprendi alunos aqui ó com c e mais de baixo soma se ok então vamos lá certo então por exemplo aqui vamos colocar até aqui a copiadora impressora impressora o canhão automética aqui vamos colocar quem sabe divisão que vamos colocar quantidade e que vamos colocar a soma salário ok muito bem eu quero saber quantas pessoas trabalham em cada uma dessas divisões aqui não precisa nem classificar a coluna até deixa colocar aqui por ordem de nome aqui ó primeiro classificar lembram posso em que início né classificar de a até z simplesmente classificou toda a lista pela coluna nome tá aqui ó pode ver que a divisão agora está toda está toda misturada não tem problema nenhum tá posso vir aqui então e fazer simplesmente assim ó quantidade de pessoas então é de a função com c que eu quero contar certo neste intervalo aqui até lá embaixo ponto e vírgula vou continuar aqui em cima eu quero saber quantas tem com a palavra copiadoras aqui na divisão copiadores só passa a clicar aqui copiadoras mas tem que ter a palavra copiadoras tem que estar exatamente escrito como tá aqui se tiver alguma delas aqui diferente é claro que todas elas tem que estar exatamente iguais a essa que está aqui ok então vamos ver quantas tem 36 agora vamos fazer a mesma coisa com a outra a gente poderia fixar aqui para ficar mais simples vamos fixar esse intervalo aqui o j2 tem que ser tem que ser relativo porque a medida que for que for usando do auto filho vai ter que pegar sempre a palavra imediatamente à esquerda né aqui ó 36 que trabalha na divisão copiadora 33 a divisão facos e 45 na divisão impressoras aqui portanto certo agora que a soma de salário soma c certo primeiro intervalo intervalo que ele vai analisar depois critérios aí se intervalo da soma então ele vai analisar novamente vai ter esse mesmo intervalo aqui ponto e vírgula vai analisar conforme o que tiver aqui certo então ele vai ele vai procurar em toda a coluna divisão a aquelas que for copiadoras certo terceiro critério o que que ele precisa fazer daí porque aqui está usando função soma quero somar qual intervalo o intervalo dos salários tá não entra aqui que nós temos aqui total do salário até colocar um formato aqui vamos fixar fixar estas células aqui e fixar também estas células aqui única variável então vai ser o j2 vamos puxar aqui para baixo perfeito tá ali aqui ainda podemos colocar uma função soma para somar essa aqui e vamos ao outro fio para estar para o lado aqui vamos usar o pincelzinho pode ser aqui e clicar aqui agora fica a mesma coisa tá aqui então são 114 funcionários no total o que gasto com esse 114 mais de 4 milhões de reais aqui tem um por departamento por divisão melhor dizendo e também as quantidades aqui por divisão ok barbada 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 mesmo perfeito só que existe uma forma mais simples para fazer isto que é utilizando o recurso de sub totais tá veja bem aqui ó a idéia de subtotal é o seguinte eu quero eu tenho uma lista eu quero por uma determinada coluna fazer alguns contadores criar alguns contadores alguns somatórios levando em consideração uma determinada coluna de uma tabela posso então por exemplo saber quero saber quantas pessoas trabalham em cada cargo ou em cada departamento ou em cada divisão ou qual é a média dos salários por divisão por departamento que ela quer saber qual é o maior salário pelo cargo por departamento enfim certo então a primeira você precisa este bloco quer por exemplo vamos dizer que eu quisesse fazer exatamente isso que eu fiz aqui ó eu quero saber quantas pessoas trabalham em cada divisão e qual é a soma do salário das pessoas de cada divisão bom aqui não precisei classificar pela coluna divisão agora para usar esse recurso de sub total eu preciso a primeiro primeiro pré requisito primeiro que eu tenho que fazer é o que é classificar a minha lista pela coluna desejada como eu quero saber realizar cálculos com base na divisão ok então preciso classificar pela coluna divisão para me classificar posso vir aqui como como saída nos anteriores e também anteriormente aqui ou então vem aqui ó dados tempos são aqui o classificar ou ainda aqui ó az mais prático ainda clico aqui pronto isso eu preciso fazer em primeiro lugar para utilizar para utilizar esse recurso de sub total após após eu é que no próprio menu dados aqui tem um sub total sub total certo pode ver que automotor ele selecionou toda a minha tabela então posso poderia ter selecionado qualquer célula ele seleciona para mim toda a tabela bom aqui assim primeiramente ó a que função que eu quero fazer soma ou realizar a uma contagem contar números vai ser uma contagem certo eu quero fazer uma contagem ele vai contar começando a partir da segunda linha porque a primeira linha nós temos então nossa linda cabeçada né não conta certo é pra ele contando 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 até quando até a hora que ele que mudou a coluna divisão não é isso porque depois tem todas as copiadoras agrupadas depois todos os fax agrupados depois todas as pessoas trabalham na divisão impressoras agrupadas então o que preciso fazer a cada alteração na coluna divisão que nem aqui ó copiadoras é a primeira linha ele vai ele vai contar uma duas três quatro cinco seis momento que trocar a palavra copiadora por outra palavra qualquer seria a próxima seria a fax né então ele vai então ele vai criar um sub total mas ele vai adicionar isso esse sub total aonde na coluna data de nascimento normalmente ele escolhe a última coluna né não não é que não então desmarco e simplesmente indicam qual coluna que é para ele somar pode ser na própria coluna divisão tanto faz aqui né já que ele vai contar já que ele apenas vai contar quantas pessoas quantas linhas tem quantas pessoas têm cada divisão vamos colocar exatamente na coluna divisão poderia ser outra qualquer caso tivesse com o subtotal ele substitui o subtotal atual perfeito e outro detalhe vai resumir abaixo dos dados o que significa isso que ele vai criar uma linha mais a cada mudança na coluna divisão a cada alteração na coluna divisão vai criar uma linha mais com o subtotal mostrando a quantidade de pessoas perfeito eu vou dar um ok aqui tá ali ó o que aconteceu aqui de diferente em primeiro lugar aparecer aqui algumas linhas isso que a gente chama de tópicos são os tópicos automáticos resultantes do 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 dessa ação de de cálculo cálculo de subtotal tá certo se você for lá para baixo aqui ó que que aconteceu vamos abrir aqui um pouquinho mais aqui ó lá nós nós a deixamos marcado para ele criar um resumo abaixo da abaixo né logo abaixo dos dados aqui ó 36 pessoas exatamente o mesmo valor que havia dado aqui naquele nosso outro cálculo aqui 36 perfeito vamos descer mais para baixo ainda fax são 33 vamos ver aqui em cima ó 33 que trabalham na divisão fax e 45 isso 45 pessoas que trabalham na divisão impressora 114 pessoas no total 114 pessoas no total isso aí tá agora o seguinte ó esses tópicos aqui porque que servem sempre resumir ainda mais os dados se eu clicar aqui no número 1 ele somente mostra a a contagem global contagem geral são 114 pessoas no total o número 2 ele vai mostrar os subtotais e mais o total geral tá aqui ó 33 36 pessoas na divisão copiadoras 33 na fax 45 na impressora total 114 o que que ele faz que ele oculta as linhas a medida que vou clicando aqui nos tópicos né ele vai ocultando as linhas automaticamente certo se eu quiser saber quais são as pessoas quais são as 33 pessoas que trabalham na divisão fax simplesmente é só clicar aqui nesse senãozinho mais ele expande apenas aquele tópico pode ver que o tópico impressoras e o tópico copiadoras continuam com o senãozinho mais aqui enquanto que o tópico do fax tem o senãozinho menos aqui porque mandei expandir o tópico no menos e faz ação contrária ele 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 apenas oculta as linhas que estava sendo exibidas mesmo perfeito tá número 3 então ele mostra todos a mesma coisa que você ir em cada um dos senãozinho mais e clicar tá aí agora eu quero saber a soma a soma e não mais a contagem tudo bem vamos ver vamos ver aqui em subtotal tá bom apenas vou trocar aqui ó ao invés de contagem eu quero soma a soma do que a agora 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 seguinte ó eu não eu a antes da contagem como ele vai apenas contando quantas linhas tem não importa em qual coluna deixa selecionado aqui agora eu preciso como vou fazer uma soma as únicas colunas aqui que podem ser feitas somas são as colunas de números seria código né não tem porque eu somar o código do empregado o salário data de admissão e data de nascimento não deixa de ser números né mas eu não quero única coluna então que poderia criar uma uma um subtotal mesmo somando seria a coluna salário concorda então desmarco aqui ó e marca opção salário aqui certo substituir subtotais atuais significa o quê que ele vai pegar e vai tirar aquelas contagens para dar lugar para as somas vou dar um ok aqui tá seu rolar aqui para baixo novamente olha vamos a dois cliques aqui e vamos botar dois cliques aqui mil quinhentos e noventa e seiscentos milhão quinhentos e noventa mil seiscentos e vinte e sete vamos ver aqui olha mesmo valor vamos ver outra um três meia nove sete nove dois um três meia nove sete nove dois olha aqui e outro um nove dois três meia dezessete um nove dois três meia dezessete perfeito mas se fizesse a contagem também a soma não tem problema eu venho aqui desde que seja pela mesma coluna divisão claro venho aqui subtotal certo eu posso fazer o quê aqui é soma ok eu quero pegar de novo a contagem basta vem aqui desmarcar para ele não substituir os subtotais atuais do ok aqui vamos lá vamos pegar também outro além da contagem também quero saber a média média a média deixou desmarcado do ok e além disso quero também a quero também calcular o maior valor max ok e também quero ir lá quero saber qual é o menor o menor valor da coluna salário mais um ok olhem só quantos tópicos a mais apareceram aqui né então indo aqui no sinalzinho de menos ele mostra somente os os dados gerais né qual é o menor o menor salário 21 mil 303 menor salário geral de todas as 114 pessoas e assim por diante vamos ver que número 2 ele mostra ele mostra também o total de copiadoras né certo impressoras e fax também aqui ó por fax mas o seria a soma né o total o que número 3 ele mostra ele mostra também o que mais aqui e mostra quantas pessoas têm quantas têm em cada divisão certo além da da soma de cada divisão 456 aqui ó então aqui que está mostrando aqui o menor salário de cada de cada de cada de cada uma das divisões o maior salário de cada uma das divisões aqui o o a média de salário de cada divisão aqui certo além claro da da geral embaixo e também a contagem e quantas pessoas ali então aqui o resumo geral olha a rapidez com que eu consigo encontrar a calcular os subtotais em uma tabela qualquer para mim para mim tirar esses subtotais deixa eu descer lá embaixo para mim tirar esses subtotais eu simplesmente vou lá em subtotal desmarco a opção clico em remover todos ele remove todos os subtotais da minha tabela, está aqui tudo removido agora se eu quisesse se eu quisesse fazer por outra coluna melhor, vamos deixar para uma próxima aula senão essa videoaula vai se estender muito